Bom, para nos ajudar a compreender a obra de Fernando Pessoa, nós convidamos a professora de literatura portuguesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Paula Poma, que é especialista nesse autor e fez muitas pesquisas sobre ele, não é, Paula? Obrigado por ter vindo aqui falar para a gente como é que é, quem é Fernando Pessoa? Eu acho que a gente podia começar por aí, que é uma pessoa, pessoa é uma pessoa difícil de compreender. Tanto quanto complicada. Complicada, né? Que época que ele trabalhou, que época que ele nasceu, como é que era a literatura naquele momento? Ele nasceu em 1888 e faleceu em 1935 com 47 anos de idade. Jovem, né? Muito jovem. E ele passa, na verdade, a constituição da vida, especialmente a infância do Pessoa, é uma infância muito marcada pelas faltas, né? Ele perde o pai muito cedo, aos 5 anos de idade, perde o irmão menor aos 6 anos e quando ele está com 7 para 8 anos, a mãe se casa novamente com um cônsul e vai, se muda para a África do Sul. Aos 7 anos? Aos 7 anos, então, e nessa época, até se colocou, a mãe coloca em questão a ida do Pessoa para a África do Sul junto com ela, porque ela está constituída em uma outra família e ele fica numa situação um pouco, assim, posto de lado. E ele acaba indo, ele escreve até uma quadrinha para a mãe, não sei se você conhece, aos 7 anos de idade, uma quadrinha que ele nomeia A Minha Querida Mamã e diz assim, ó terras de Portugal, ó terras onde eu nasci, por mais que goste delas, ainda gosto mais de ti, alguma coisa nesse gênero. Então, acho que a mãe fica convencida pelo talento do filho e acaba levando, né? Então, ele vai junto com a mãe para a África do Sul, para a Durban e toda a formação do Pessoa se dá em língua inglesa. Lá não se fala português. Não se fala português, então toda a formação é inglesa e ele é um aluno muito premiado durante toda a sua formação. E dentre as premiações, ele vai receber um prêmio que se chama Prêmio Rainha Vitória, que ele fez o melhor ensaio, funcionasse ali como ensino médio, digamos assim, né? Ele ganha esse prêmio, o prêmio é um determinado, é estipulado, um valor em dinheiro, mas esse valor ele tem que retirar em livros e ele é um grande leitor dos românticos ingleses. Então, toda a formação dele se dá na língua inglesa, ele tem uma, 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 essa, essa vontade de conhecer, de aprofundar os seus estudos em língua inglesa e acaba sendo um partidário, um defensor do pensamento shakespeariano. Então, a grande referência para o Pessoa é o Shakespeare e tem anteriormente a ela o Homero. Então, são duas grandes referências que permeiam toda a obra e toda a leitura do Pessoa. E esse fato de ele ter ido para a África do Sul, ele começa a escrever, então, em inglês? Ele começa a escrever em inglês, ele começa a escrever em inglês, ele escreve pequenos poemas, fragmentos de poemas em inglês e quando ele volta para Portugal, ele decide voltar para Portugal, primeiro eles fazem uma viagem em conjunto, a mãe junto com o padrasto e a nova família que se constitui, as irmãs e outros irmãos, eles vão passar umas férias em Portugal, a família volta, ele volta um mês depois, depois ele regresa em 1905 definitivamente para Portugal e a família continua na África do Sul. Quando ele volta, ele decide escrever, depois de um determinado tempo, ele decide, ele vai optar em 1908 só pela língua portuguesa, porque até então, mesmo na faculdade, o Pessoa só fala inglês, ele tem um amigo com quem ele pode se comunicar em inglês, os escritos dele são todos elaborados em inglês e em 1908 ele passa a optar pela língua portuguesa. Então, ele começa a reler todos os clássicos portugueses, ele vai ler o Mantero, vai ler Camilo Peçanha, vai ler... Camões. Camões, com certo cuidado, ele faz algumas... Ressalvas. Ressalvas em relação a Camões. Mas ele vai se aproximar mais da literatura portuguesa. Claro que ele já tem a formação, a mãe é uma grande leitora, as tias com as quais ele convive são grandes leitoras da literatura portuguesa. Então, ele passa a ter agora duas dimensões, a dimensão da literatura inglesa e da literatura portuguesa. E ele estuda o que exatamente? Qual é o curso superior que ele faz? Fazer letras e desiste do curso. Depois de seis meses ele desiste, abandona a faculdade e ele recebe uma herança, que a avó materna dele tinha morrido e ele viu num jornal que uma editora tinha falido e ele quer comprar todos os instrumentos da editora, daquela gráfica, para elaborar, para virar um editor, criar uma editora que vai se chamar Ibis. 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 Quando ele cria essa editora, obviamente não vai funcionar, ele não consegue produzir nada, fecha a editora e aí ele começa a trabalhar como correspondente comercial. São pequenos escritórios em que ele faz a tradução das cartas comerciais, dos textos que vinham em inglês ou em francês, ele fazia a tradução, porque ele sabia tanto, quer dizer, inglês era quase como se fosse a primeira língua do Pessoa, mas até que português e francês também era uma outra língua que ele dominava. Foi um ótimo aluno também de latim e de grego, então ele tem assim um domínio das línguas. Então ele passa a trabalhar, esse é o sustento que ele tem, ele trabalha nessas pequenas firmas, faz um horário que é um horário livre, ele elabora o horário que ele quer e passa a escrever e surge como crítico literário. O primeiro texto, talvez seja o texto mais importante do Pessoa, é um texto que ele escreve em 1912 para a revista Águia, que é uma revista organizada em especial pelo poeta Teixeira de Pasquais, que é um representante da Renascença portuguesa. Então o Pessoa escreve um texto que é muito interessante, que se chama A Nova Poesia Portuguesa Sociologicamente Considerada. Nesse texto ele vai fazer uma espécie de comparação entre três grandes nações, Inglaterra, França e Portugal. E ele faz uma espécie também de relação apontando que os períodos críticos, após os períodos críticos econômicos, vai haver uma melhora, vai haver uma ascensão dessas nações, desses países. E a partir deste momento, então, vai surgir paralelamente grandes autores. Então ele faz isso tudo esquematicamente, sempre em três, sempre com o número três. Uma coisa sociológica? Uma leitura sociológica. Então necessariamente você sai de uma crise, quando você sai e o país vai ter uma ascensão social, vai surgir também paralelamente a isso um grande escritor. Então ele faz essa relação com França e Inglaterra e Portugal. E no caso de Portugal ele vai dizer especificamente que até então não havia surgido nenhum grande escritor. E, claro, ele está escrevendo um texto para o pessoal da Águia e aí esses poetas e jornalistas ficam um pouco incomodados com a declaração do Pessoa, porque eles estão falando, bom, então você está dizendo que aqui, Teixeira de Pasquais, todos nós não somos representativos do ponto de vista da poesia. Aí ele tenta se explicar, e aí ele vai escrever um outro texto que se chama a nova poesia portuguesa no seu aspecto psicológico, tentando amenizar a situação, panos quentes. Mas esse texto é muito interessante, que quando ele faz essa relação social, ele vai dizer que vai aparecer um escritor que irá superar o grande mito camoniano, que ele nomeia como Supracamões. Supracamões. Supracamões, e esse Supracamões nada mais é do que ele mesmo. Ele está falando, pensando na sua obra poética, na obra que ele pretende criar para reestruturar, reorganizar e dar dimensão de grandeza que Portugal merece, através da sua obra, e não mais através da obra de Camões. Mas ele fala de si mesmo? Não, ele não... Ele não nomeia, eu, Fernando Pessoa, mas a gente sabe pelos estudos e até mesmo pelas declarações que ele faz em relação ao Camões, que ele acha que é um poeta bom. Em especial, os Lusíadas, a época é os Lusíadas, e não propriamente a Lírica. A Lírica, ele acha que ali é quase uma espécie de imitação do petrarquismo. Isso, nesse momento, você está falando que... Ele entra em Portugal, ele passa a ser um ator ali na literatura portuguesa, nesse momento que ele passa a escrever nessa revista. Ele já tinha escrito poemas em inglês, já tinha publicado coisas em inglês, ainda não. Não, não tinha publicado. Ele publica em... Quer dizer, aí ele vai começar a ter publicações muito esparsas, pequenos poemas que aparecem em uma revista aqui e ali, porque nessa época, em Portugal, tem uma produção muito grande de revistas. Mas ele, em 1918, publica em plaquetes o poema Antinus, que é um poema que revela uma relação homossexual, do imperador Adriano e Antinus, seu escravo, e publica os 35 sonetos, 35 sonetos em inglês. Então, mas são plaquetes, são pequenas edições em inglês. Antinus também em inglês. Antinus também em inglês. Depois, só em 1914, que vai haver o movimento da criação heteronímica no Pessoa, em 1915, a revista Orfeu, que é a revista símbolo do modernismo português. Então, nessa revista, ele junto com Márcio Sacaneiro, são os escritores responsáveis, eles vão, ali o Pessoa começa realmente a publicar os seus poemas, sempre poemas, poemas mais longos, poemas dos heterônimos, variados, mas a grande publicação mesmo, a obra, realmente se dá em 1934. Acho que você tem que explicar para a gente essa questão dos heterônimos. Os heterônimos. Isso aí é importante nele, acho que dos autores de língua portuguesa, não sei se em outras línguas tem também. Não existe, com essa definição e com essa radicalidade, não existe. É um pouco complicado explicar a questão da heterônima, mas eu vou tentar. O Pessoa, ele mesmo diz que ele sempre teve uma tendência, quer dizer, você pode ler a heterônima de várias maneiras. Uma das explicações é que, desde a infância, ele tinha um certo vício de criar personagens imaginários. Então, aos cinco anos de idade, ele cria um sujeito chamado Chevalier de Paz, para quem ele escreve cartas, com quem ele conversa. Então, ele diz que ele tinha uma certa tendência à mistificação. Mas essa mistificação vai se desdobrar na questão heteronímica, não do ponto de vista da mistificação, mas sim através de um pensamento literário. Porque ele escreve uma carta, em 1935, para o Adolfo Casais Monteiro, que é um poeta da revista Presença. Ele escreve uma carta para ele, explicando o que é a heteronima. Quando ele vai explicar a heteronima, ele diz o seguinte, ele vai se pautar por um texto do Aristóteles. Ele vai dizer, o Aristóteles dividiu a poética em elegia clássica, dramática. Então, ele está falando dos gêneros literários. E, normalmente, na poesia, na lírica, a gente tende a aproximar o sujeito lírico, aquela voz que fala no poema, do sujeito empírico, do autor. Então, existe uma tendência dessas duas vozes se confundirem, que é diferente no drama. No drama, você tem os personagens em ação, na época, você tem um narrador distanciado dos acontecimentos. Então, a lírica tem alguma coisa que acaba unindo essas duas figuras, que não são necessariamente as mesmas. Então, o pessoal vai dizer que ele vai se desdobrar. Essa voz lírica, ela vai deixar de coincidir com o sujeito empírico, com o autor. E ele cria vários desdobramentos, vários níveis de desdobramento. Ou seja, aquilo que ele vai escrever, os sentimentos que estão postos ali na poesia, não são necessariamente sentimentos do autor. O grau maior... Como é que não são necessariamente? Não são mesmo, né? Não são mesmo. Não são, mas podem também vir a ser. Quando ele escreve a autopsicografia, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que a dor é a dor que devera sente. Ele está aproximando duas dores. Que dor é essa? É uma dor que é do sujeito lírico ou é uma dor que é do poeta? Qual é a verdadeira? Qual é a falsa? Qual é a criação? Qual é a realidade? Então, o limite é muito tênue. Mas, de todo modo, ele está criando vozes que são muito diferenciadas daquilo que ele pensa. E o que aumenta ainda mais esse processo de despersonalização é a maneira de criar. Ou seja, você tem uma estilística diferente. Um modo de criar versos que é diferente. Uma linguagem que pode ser mais prosaica, pode ser mais organizada, mais sistematizada, mais rimada, mais elaborada. A elaboração, o modo de escrever é muito diferente. Então, ele vai criar esses três heterônimos que ele nomeia. Heterônimos diferenciando de pseudônimo. Porque um autor que tem um pseudônimo é um autor que tem um nome falso, que se protege através dessa identidade falsa. Mas você percebe que aquele autor, pela escrita. No caso dos heterônimos, o pessoal vai dizer que é o autor fora da minha pessoa. Ele cria, inclusive, data de nascimento, história, pensamento. Pequena biografia para cada um desses heterônimos. Então, a gente tem três heterônimos que são fundamentais. Caeiro, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. E ele cria, no dia 8 de março de 1914, que ele nomeia como o dia triunfal. E que ele diz que apareceu nele o seu próprio mestre, que é o Caeiro. Então, Caeiro é a força dessa constelação toda. Ele é o poeta, talvez. É o mais importante. Que é o mais importante até para a própria existência do Pessoa. E o Caeiro, quando ele escreve essa carta para o Adolfo Casais Monteiro, ele vai dizer que o Caeiro escreve os trinta e tantos poemas do guardador de rebanhos num ímpeto só. Em seguida a essa atitude, a essa criação, ele diz que como uma espécie de reação ao Caeiro surge o Ricardo Reis, que é o poeta neoclássico. E, paralelamente a isso, surge o Álvaro de Campos, que escreve Chuva Oblíqua. Então, assim, isso tudo a gente sabe. Que não foi no mesmo dia. Que não foi no mesmo dia, que isso é uma criação que durou a vida inteira do Pessoa. Ele está o tempo inteiro pensando, raciocinando, criando vários projetos para tentar depois realmente sistematizar o que vem a ser a heterônima. E essa obra dos heterônimos dele é a obra fantástica dele, que tem produzido tabacaria, você falou do guardador de rebanhos, que é uma coisa fantástica. Quer dizer, esse personagem, ele é um camarada que não acredita em Deus, não acredita em metafísica, né? Que ele trabalha muito com essa palavra metafísica. Ele era um pouco metafísico, vamos dizer assim, né? Agora, o único livro que ele publicou em língua portuguesa, que é esse que a gente, que eu queria que você falasse, mas a gente tem que se dedicar um pouco mais a ele, é o Mensagem. E é um livro que ele trabalhou muito tempo nele, né? É um livro que você falou de pós-Camoni, como é que é? Supra-Camões. Supra-Camões. Eu acho que aqui está o Supra-Camões, que ele tinha pensado, não é não? Eu acho que o Supra-Camões está em tudo, né? Porque o projeto do Pessoa realmente é um projeto muito grandioso, que quer justamente tirar Portugal do limbo, né? Porque Portugal, na época que ele escreve, né? Entre 25, digamos assim, e 35, que é o ano que ele vai falecer, é um país que vem sofrendo crises consecutivas, né? Primeiro, é o fim da monarquia, o início de uma nova república, e aí em seguida vem os 40 e tantos anos de ditadura salazarista. Então, o Pessoa está numa situação, vê Portugal muito diferente do que é o Portugal do século XVI. Então, quando ele vai criar mensagem, ele cria, é claro, dialogando com os Lusíadas, mas dialogando numa outra vertente. Porque ele vai criar... Uma forma mais moderna, vamos dizer. Uma forma totalmente moderna, não é uma epopeia, mas a gente poderia até dizer que há alguma coisa aí que se aproxima da epopeia. Ele teve, quer dizer, mensagem, para quem vai ler, tem que entender um pouquinho da história de Portugal, né? Tem, bastante. É, porque ele o chamava... Aqui você trouxe aqui, é fantástico, o livro aqui. Trouxe a primeira... Um facílil da primeira edição. Da primeira edição, chamava-se Portugal, está aqui, e ele corre, ele risca e coloca a mensagem, muda o nome, né? Ele muda o nome porque ele e um amigo, eles estão muito incomodados por conta da crise portuguesa. O amigo dele vai dizer a ele, olha, eu acho que você deveria mudar o nome do livro porque Portugal virou nome de loja de sapatos. E a última grande dinastia virou nome de hotéis. Então, assim, ele fica um pouco incomodado e muda para a mensagem, que também já tem aí uma simbologia muito grande. Agora, fala um pouco sobre esse... O que é essa mensagem? Que mensagem que ele passa aqui nesse livro? Então, vamos ver se eu consigo dizer qual é a mensagem, né? Rapidamente. É um livro que se divide em três partes. Na primeira parte, o brasões. Segunda parte, o mar português. Terceira parte, o encoberto. O brasões está vinculado aos brasões que existiam nos escudos, nos escudos das grandes nações, etc. Então, o pessoal vai recriar a história de Portugal a partir da imagem do brasão. Eu tenho aqui uma imagem do brasão. Se a gente pudesse, assim, mostrar... A gente pode até... Mostrar, né? Até que eu tenho aqui a imagem do brasão. Isso aqui é suficiente. Mas conta para a gente. Então, ele parte da imagem do brasão para contar a história de Portugal. Então, você tem primeiro os campos. Os campos que são essas duas regiões, o campo externo e o campo interno. Tá. O campo externo é o que ele vai nomear os castelos. O interno, as quinas. As quinas. Depois, ele nomeia a coroa e aqui o timbre. Então, o que vai acontecer? Nos castelos, ele vai justamente falar da criação ou da espacialização de Portugal e todo o seu reinado. Ou melhor, todo o seu reinado não. Até a formação do primeiro rei de Portugal. Então, ele começa com Ulisses, Viriato. Aí, ele vai para Dom Henrique, Dona Tareja e aí Afonso Henriquez. Em seguida, vem o Dom Diniz e Dom João I. Dom João I, exatamente. Então, nessa criação, é muito importante pensar na figura... E Dona Filipe, para encerrar, né? É, é isso, exatamente. Que é o casal que vai gerar a ínclita geração. Mas, nessa primeira parte, é importante salientar aí que tem dois reis. Por exemplo, o rei Dom Afonso Henriquez, que é o rei que vai justamente vencer a luta contra os mouros, mas a partir de uma visão. Uma visão que ele tem. Ele está de vigília à noite, por conta dessa luta que ele vai travar com os mouros. E, no dia seguinte, de manhã, bem cedinho, aparece uma imagem iluminada. Iluminada, não se sabe, né? Uns dizem que é um sonho, outros dizem que é uma visão de Cristo no céu. E aí, aquilo funciona como sinal de que ele vai ganhar a guerra. E ele ganha. Ele acaba vencendo os cinco reis mouros, que são as cinco quinas. Essas cinco quinas internas aqui. Essas cinco quinas internas. Que as quinas são as chagas de Cristo, é isso. Que são as chagas de Cristo, são os cinco reis mouros vencidos. Tem toda a simbologia, né? Tem toda a simbologia. E dentro de cada quina, se você reparar, tem uma cruz em forma da cruz do Santo André. Que são cinco pontinhos. Certo. Que eles também leem como as cinco moedas. Cada um dos escudos são cinco moedas, vinte e cinco moedas. A do meio alida duas vezes. Portanto, as trinta moedas pagas por Judas. Para Judas. Para Judas, exatamente. Para Jesus. Que coisa, né? E aí, em seguida, tem o rei. Estou chamando a atenção de alguns reis que são bem importantes. D. Afonso Henriquez, D. Diniz, porque ele é o trovador e o lavrador. D. Diniz é um rei importante porque ele cria uma espécie de reforma agrária para a época em Portugal. E ele é o grande trovador das cantigas de amor e cantigas de amigo. E, em seguida, vem D. João. D. João, por que ele é importante? Ele é importante porque ele, junto com a dona Maria Filipe de Lancaster, eles vão criar a geração ínclita de Portugal, que são os filhos que vão ser os responsáveis pelo desenvolvimento das grandes navegações. E aí aparece em Quinas. Quinas é todo feito, né? É Dom Duarte, Dom Fernando, Dom Pedro e D. Sebastião. D. João e D. Sebastião. Exatamente. E D. Sebastião aí tem uma outra mitologia por conta dele. Mas essa geração, essa parte das Quinas, também é importante porque se inicia aí com essa expansão. Expansão marítima portuguesa, em especial a tomada de Ceuta, que se dá em 1415. E é justamente a partir dessa primeira invasão, digamos assim, é que vai haver todo o desenvolvimento das navegações. Então, é muito simbólico por conta disso. E ele finaliza, nesse trecho das Quinas, com D. Sebastião, que é aquele que vai desaparecer. E que todo mundo vai ficar esperando que ele volte. É, o famoso Sebastião e o encoberto. É, o que volta, né? Aquele que vai voltar e nunca volta. Nunca volta. Então, aí depois ele passa uma parte, conta a história de Portugal com o mar, toda uma relação com o mar. O que é interessante é que no mar português, se você reparar, a pessoa é realmente um poeta muito cerebral, se você reparar na estrutura, a primeira parte, o brasão, você tem cinco divisões, que são as divisões que estão ali postas no brasão. Inclusive o grifo, a imagem da águia com as patas de leão. E em seguida você tem o mar português. No mar português eu não tenho divisão nenhuma. São doze poemas, que acho que revela justamente esse movimento da expansão, que é fluido, que é sem parada, que Portugal vai cada vez mais angariando cada vez mais colônias. Passa pela África e em especial Índia. Então, tem esse domínio do mar português e finaliza também de novo com D. Sebastião, com a queda de D. Sebastião na batalha de Alcácer-Quibir. Então, é interessante porque aí também na outra parte, no encoberto, de novo ele faz três divisões. A pessoa tem uma fixação pelo número três. E aí ele termina dizendo... É um pouco triste essa conclusão do poema, vamos dizer assim. É, porque ele pega duas dinastias. A dinastia de Afonsina, que é a primeira do Afonso Henriques, a segunda dinastia, que é de D. João I, a de África. E aí o que acontece? Ele vai mostrar depois, parece que há um vazio na história portuguesa, né? Porque ele vai até as grandes navegações e para. E ele abre os símbolos, né? Que símbolo é esse? Quem é D. Sebastião? O que vem depois? Depois disso. Em seguida, vem os avisos. Os avisos são três. Bandarra, o padre Antônio Vieira e ele, porque ele diz assim, escreva o meu livro A Beira Mago. Em seguida vem os tempos. E o tempo é do caos, né? Porque ele parte da tormenta, a calma, a antemanhã, até chegar no nevoeiro. Então, ali há uma espécie de apagamento de Portugal, de ostracismo e uma espera do surgimento de um novo D. Sebastião que tire Portugal, realmente, desse ostracismo em que ele vive. E esse é a mensagem. Mensagem. Que ele não ganhou, ele foi inscrito num prêmio e ele acabou não ganhando, né? Foi, a pessoa foi convidada pelo Antônio Ferro. Antônio Ferro foi um dos participantes da revista modernista Orfeu, muito jovem. Na época, o Antônio Ferro tinha 18 anos. E no regime salazarista, ele foi convidado para ser uma espécie de ministro, funcionava ali um pouco como se fosse um ministro da cultura. E ele é o responsável por esse secretário, secretariado, SPN, secretariado de propaganda nacional. E ele convida, vai haver uma premiação para o livro que seja um livro representativo da nacionalidade de Portugal, da grandeza de Portugal. E o Antônio Ferro chama o Pessoa, porque o Pessoa está escrevendo uma mensagem desde 1913 até 1934. Então, são 21 anos de construção. O primeiro poema que ele escreve é Gladio, que depois ele muda o nome, vai ser D. Fernando Infante, que é de 1913. E ele escreve assimetricamente, fora da cronologia. Quando o Antônio Ferro o convida para participar, ele finaliza o poema. E dizem, conta-se que para concorrer ao prêmio, você tinha que ter pelo menos 100 páginas, tinha que ser um livro de 100 páginas. E esse era curtinho. Não tinha, era curtinho. Então, dizem que algumas folhas a mais em branco foram postas no... No livro para que ele concorresse. E ele ganha, ganha o segundo lugar. Não havia prêmio de segundo lugar. Criou-se um prêmio de segundo lugar para ele. E aí ele acaba recebendo esse prêmio, quase um prêmio de consolação. E é interessante também porque dentro dos jurados tinha um poeta chamado Mário Beirão, que também foi companheiro do Teixeira de Pasquais, na época da Renascença Portuguesa. E que diz... Ele é um dos personagens principais que vai negar o primeiro prêmio de pessoa. Ele diz que aquele livro, ele não diz na realidade do que é Portugal. Ele não fala sobre a grandeza de Portugal, ele não fala sobre o nacionalismo de Portugal. Então, ele fica com o prêmio de... Está aí a explicação sobre a mensagem. É um livro que não é um poema que não é simples de decupar, vamos dizer assim, de compreender. Mas se você pertém a edições que, como essa aqui que eu tenho na mão, que foi feita pelo professor da USP, Carlos Felipe Moisés, que explica bem como entender e tem todas as dicas para você entender. Tem outra edição também da professora Cleonice Viradinelli, que é uma grande de Pessoana também, do Rio de Janeiro, das sete letras. E também a explicativa para a gente poder compreender melhor. E tem talvez essa edição, que é uma edição portuguesa, que aqui com todos os escritos do Sebastianismo e do Quinto Império, do Pessoa. Aí são todos os textos que estavam no espólio do Pessoa. Muito bem, professora. Muito obrigado pelas suas explicações. Obrigado pela sua participação aqui. Espero que as pessoas se interessem mais por Pessoa. Obrigado. Até a próxima. Obrigada a você.